Música Música Cuanto te quiero, cuanto te amo La mala suerte que eres casado Música Cuanto te quiero, cuanto te amo Música Música La mala suerte que eres casado Música Si el destino lo quiso así Que tu amor, tu corazón Sea de otra Si el destino lo quiso así Que tu amor, tu corazón Sea de otra Que vivan Mujeres amazónicas Música Un grito Música Un saludo especial Para Patricia Walinga Música Noemí Walinga Música Música Día y noche sueño contigo Música Por tus caricias, por tus abrazos Música Día y noche sueño contigo Música Música Por tus caricias, por tus abrazos Música Si el destino lo quiso así Que tu amor, tu corazón Sea de otra Si el destino lo quiso así Que tu amor, tu corazón Sea de otra Música Música Saludos Para Narcisa Walinga Que está aquí presente Con nosotras Música Como Sabia de Sarayacu Música 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 Cuanto te quiero Cuanto te amo Música La mala suerte que eres casado Música Cuanto te quiero Cuanto te amo Música Música La mala suerte que eres casado Música Si el destino lo quiso así Que tu amor, tu corazón Sea de otra Si el destino lo quiso así Que tu amor, tu corazón Sea de otra Música 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 Día y noche sueño contigo Música Por tus caricias, por tus abrazos Música Se o destino não lhe faz assim, que o amor, o coração, seja de outra. Se o destino não lhe faz assim, que o amor, o coração, seja de outra. Se o destino não lhe faz assim, te amarei em silencio, em este sonho fantasia, te levaré até a minha tumba. Se o destino não lhe faz assim, que o amor, 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 o amor. Se o destino não lhe faz assim, que o amor, 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 o amor. Se o destino não lhe faz assim, que o amor, o amor, o amor, o amor, o amor, o amor, o amor. Se o destino não lhe faz assim, que o amor, o amor, o amor, o amor. Se o destino não lhe faz assim, que o amor, 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 o amor. Amém. 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 Acheca, por graça!